Então, seja bem-vindo ao Let's Grow, segunda edição, segundo passo desse processo de planejamento pessoal. Temos algumas novidades por aqui. Vocês vão perceber que a Ana está um pouco diferente hoje. Quem está com a gente? A Adriana. A Ana, porque está sempre conosco e por isso você não é a Ana, é a Adriana Duque. É a sócia da P mais C, uma empresa que fornece consultoria e coaching de carreira, ajudando pessoas a encontrarem seus propósitos desde jovens universitários a profissionais que já estão no mercado de trabalho. Na hora que a gente decidiu tratar do assunto carreira, eu achei super pertinente ter ela aqui conosco porque ela, sem dúvida, tem uma contribuição muito boa para dar com a gente. Obrigado, viu Adriana? Eu que agradeço. Agradeço especialmente ao Tiago pelo carinho com a gente ao longo dessa trajetória. E sejam bem-vindos a esse bate-papo. Estamos aí para ajudar vocês nessa trajetória. Show. E como a Ana não está presente hoje, quando tiver alguma dúvida, eu vou acompanhar aqui pelo WhatsApp. Eu vou ser alertado pela Eveline que está ali atrás. E para apresentar essa turma, algumas pessoas ontem perguntaram sobre, pô, eu quero ver a Voito, esse estúdio novo, vocês trabalhando aí, mostra um pouco mais. Eu vou quebrar o script e vou fazer o contrário. Vou mostrar como eu me sinto aqui na frente da telinha. Se acontecer algum desastre, a gente entra para o Faustão, a gente manda o vídeo para o Faustão também. Vai mandando o teu alô aí, ali especificamente aqui, é o local onde eu sinto. E ali eu consigo acompanhar. Esse é o Matheus Capanes, responsável pela área de TI, pesquisa e desenvolvimento. Felipe, nosso cameraman, cara da edição. Essa é a famosa Eveline. Está vendo, Eveline? Deu certo, a galera está dando oi aqui. E aí, seguindo, deixa eu só não destruir o fio. Segura aí. Douglas Santana, a Ana está aqui acompanhando a transmissão. E assim, a maior parte da galera está na hora do almoço, aqui na sala ao lado. É um salão de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento, onde trabalham outras 12 pessoas para gerar esse conteúdo para você. Então, voltando aqui a câmera para o seu devido local, vamos fazer os ajustes técnicos para a gente falar do que interessa hoje, que é sobre carreira. E o bate-papo, você já sabe, é um bate-papo rápido para aproveitar o seu pós-almoço para você sair um pouco mais preparado e aprender algo a mais dia após dia. Para falar de carreira, o primeiro passo, eu vou contar um pouco da minha carreira e deixar uma frase, uma palavra que eu acho que faz muito sentido para quem quer buscar uma carreira, seja qual for. E essa palavra, se eu pudesse trazer como um aprendizado da minha trajetória, seria flexibilidade e adaptação. A gente, às vezes, idealiza várias coisas na nossa vida profissional e muitas vezes as coisas não acontecem como a gente planejou, como a gente idealizava, seja por influência familiar, seja por influência de um colega profissional, por idealização de uma empresa que você, porventura, tenha. E eu tinha várias crenças, várias idealizações quando comecei minha trajetória profissional. Entrei para a engenharia de produção, queria trabalhar em uma grande empresa, assumi posições de liderança, posições gerenciais e me preparei para isso. Montei meus objetivos, minhas metas, meu plano de carreira, procurei ver o que as pessoas que tinham chegado lá tinham feito para chegar lá e comecei a fazer tudo o que tinha que fazer, o passo a passo da nossa trajetória. Fiz cursos, fiz estágio, fiz trainee, procurei desenvolver outros idiomas e viver as experiências, participei de empresas júnior, fui bolsista e procurei viver tudo o que eu tinha, o que eu achava que fosse me levar ao encontro do meu planejamento de carreira. E, naturalmente, isso aconteceu. Eu fui ao encontro do meu planejamento de carreira. Acontece que, na medida que isso começou a realmente se transformar em realidade, eu comecei a perceber outras oportunidades no mercado. E aí, essas outras oportunidades me mostraram a possibilidade de fazer outras carreiras, assumir outras oportunidades. Então, surgiu nesse momento a possibilidade de dar aula, foi uma empreitada que eu abracei de coração e foi uma experiência fantástica. A possibilidade de empreender, de abrir um negócio. Hoje, você já sabe sobre a Voito, sobre toda essa frente, mas durante a minha vida profissional, eu tive a oportunidade de empreender em diversos tipos de negócio, diversos ramos. E isso faz com que a gente repense a nossa carreira e se adapte ao que a gente tinha previamente planejado. Então, essa é a palavra que eu acho que a gente tem que levar para começar a falar de carreira. Planejamento, sim, segundo ponto. Mas, diante do planejamento, flexibilidade. Porque a vida vai mostrar para a gente muitas oportunidades e que a gente, às vezes, não tinha descoberto por, vamos dizer, por questões de vida mesmo, de time das coisas acontecerem. O fato é, se você não planeja, tudo fica mais difícil, tudo fica mais obscuro. Você já é obscuro planejando, né, Adriana? Com certeza. Quando a gente planeja, a gente já tem dificuldade de prever o que vai acontecer, porque muitas coisas podem surgir. Imagina sem planejar. Então, planejamento é o primeiro passo. E aí, Adriana, eu queria que você trouxesse para a gente, assim, da sua experiência, da sua experiência profissional, da sua experiência ajudando jovens executivos a melhorarem a sua carreira. Qual foi a importância, ou qual é a importância do planejamento nessa etapa? Então, eu vou pegar um gancho no que você falou, Tiago, de flexibilidade e adaptação, que eu acho que é fundamental. E para uma carreira, para você traçar isso. E o planejamento de carreira, ele é a essência disso. Aliado à flexibilidade e adaptação, a necessidade da conexão com o mercado. Esse planejamento, ele tem que ser feito e te gerando uma conexão com o mercado constante. Por quê? O que a gente fala? A carreira de ontem, as profissões de ontem, não são as de hoje. E as de hoje não serão as de amanhã. Então, assim, o planejamento, ele vai te dar um ponto de partida. Mas é super importante que nós sejamos conectados com o mercado o tempo todo, entendendo os cenários, entendendo as mudanças, o que está ocorrendo no ambiente que a gente está inserido, na profissão que a gente está inserido, e está se adaptando a essa nova realidade. Então, o planejamento, ele é a base, ele é o princípio, porque senão você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve, né? Lá em Alice, no País das Maravilhas, já falava sobre isso. Então, quer dizer, ele é fundamental para você ter um direcionamento, para você saber para onde você vai efetivamente. Mas, assim, estar conectado com o mercado, ter essa flexibilidade, a possibilidade de estar se adaptando às mudanças, é muito importante para esse planejamento também. E essa conexão com o mercado, eu iria até assim, traduziria a miúdos o seguinte, você tem que pensar também o que vai pagar as suas contas, né? Porque a gente pode planejar, idealizar de diversas formas, tem gente que escolhe a profissão pelo que gosta, né? É claro, o que gosta, assim, é um pilar muito importante, mas ele não deve ser o único. Algumas vezes a gente faz algo que não gosta para colher algo a mais lá na frente, né? Eu trago como exemplo a minha faculdade de engenharia, quando algumas vezes eu fiz matérias que eu não gostava, que às vezes eu não via sentido. Mas, pô, eu passava por aquela dificuldade ali, porque eu sabia que aquela dificuldade era momentânea, mas o benefício lá na frente, ele poderia ser muito maior. E você precisa passar por aquilo ali para você concluir o processo, né? Então, faz parte. Faz parte. Empreendendo aqui na Voito, eu fiz muitas vezes coisas que eu não gostava de fazer. Por quê? Porque a gente sabe da responsabilidade, a gente sabe que tem que fazer o que tem que ser feito e muitas vezes o empreendedor assume papéis dos mais diversos. Sobretudo quando a empresa é muito pequena. Eu brinco com a galera aqui que é o seguinte, hoje a gente já tem 45 mil alunos na nossa plataforma, mas no início da Voito, nos primeiros anos, eu, dono da empresa, emitia os certificados um a um no computador e mandava para a gráfica e despachava para os alunos. E eu fiz isso até o aluno de número 3.500, aproximadamente. E aí foi o momento que eu comecei a ter uma equipe e comecei a distribuir as atividades e delegar, enfim. Mas a gente tem que se adaptar, né? A gente tem que se adaptar. Por isso a conexão com o mercado é muito importante. Você está ligado em o que o mercado está oferecendo, o que o mercado está pagando, para que você possa moldar a sua carreira com base em alguns aspectos. E eu vou passar alguns desses aspectos aqui apresentando para vocês o conceito de Ikigai. Ikigai é o ponto central desses quatro círculos aqui que trazem a relação entre o que você ama, o que o mundo precisa, e aí vem a conexão com o mercado, o que você é pago para fazer, ou seja, o que o mundo precisa, mas o que o mundo está disposto a pagar, e aquilo que você é bom. Então o que você ama com o que o mundo precisa é a sua missão. O que você ama com o que você é bom é a sua paixão. O que você é bom com o que você é pago para fazer é a sua profissão. E o que você é pago para fazer com o que o mundo precisa é a sua vocação. Quando você consegue encontrar o seu trabalho relacionando a sua paixão com a sua missão, com a sua profissão, com a sua vocação, você tem o estado de plenitude. E esse é o conceito japonês chamado Ikigai. É fácil? Não, não. Muito pelo contrário, é muito difícil. Mas esse é um processo de autoconhecimento, de descoberta. Passa um pouco sobre aquele bate-papo que nós tivemos ontem, que eu mostrei para vocês o livro, Descubra Seus Pontos Fortes. A gente tem que olhar para dentro, por que eu faço isso, cara? Por que eu escolhi isso? Será que eu escolhi essa profissão porque meu pai tem essa profissão? Será que o meu grande amigo tem essa profissão? Será que o empresário de sucesso que eu idealizo ou que eu me espelho tem essa profissão? A gente tem que entender as razões que nos levam a determinadas atitudes para que a gente possa passar por esse momento de descoberta muito claramente. E ontem nós falamos sobre isso na parte pessoal, mas na parte profissional, como que você pode descobrir? Olhando, estudando, entendendo o mercado. Ah, tem uma novidade. Break, se liga na canequinha dela. Então agora você já sabe como você também pode conquistar uma caneca. Se estiver disposto a vir aqui, sentar do lado e contribuir com a rede, vai ganhar uma canequinha da execução, que a execução transforma o sonho em realidade. Estou levando a minha hoje. Aí, já fica sabendo. Fica a dica. Mas esse é o lance do propósito. E Adriana, como é que é essa busca do propósito dos seus alunos, das pessoas que recebem o atendimento de vocês? Como é essa identificação do propósito por eles? Então, esse é um dos primeiros passos num processo. Na realidade, a gente ajuda a pessoa a trabalhar essa questão do propósito, do grande propósito dela de vida. Qual que é o seu grande ex? Vai um pouco com o objetivo também, que a gente entra nisso. Mas qual é o seu maior propósito? Para que você veio aqui? Veio ao mundo? E a gente acaba linkando com todos esses conceitos também. Porque quando você trabalha propósito, vem muito o que você ama. E aí você tem que gerar conexão com o restante do universo. Aquilo que você ama, que você gosta de fazer. Com aquilo que vai te gerar resultado efetivamente. Porque não dá para a gente ser utópico. E a gente vai criando essas conexões aí. E muitas vezes ajudando a gente num processo de coach. É o coachee, que a gente fala, ajudando ele a encontrar esse propósito. Quando a gente fala de propósito, a gente vai caminhando um pouco para sonho. Para sonho e objetivos. E a gente até fala um pouco a respeito disso aqui, né Tiago? Uma das coisas que eu comentei com você, a importância de falar com a galera, é a diferença de objetivos para metas. Então, a gente começa a trabalhar o propósito, o sonho. E a gente vai cair num grande objetivo. Num objetivo pessoal, num objetivo de carreira. Só que as pessoas confundem muito. É objetivo com meta. A gente vai canalizar para as metas daqui a pouco. Mas assim, o que a gente fala? O objetivo é macro, é maior. Então assim, é o grande sonho que tem a ver com o propósito. Está atrás daquele propósito nosso. E é nesse objetivo que eu particularmente me inspiro. E recomendo as pessoas se inspirarem também. Porque o dia a dia, ele exige um desgaste de energia, de dedicação, de empenho muito grande. Mas quando a gente pensa que o que a gente está fazendo agora, está doendo, mas vai gerar uma recompensa lá na frente, fica muito melhor. Fica muito mais interessante. Temos uma pergunta. Deixa eu acionar aqui meu WhatsApp. Deixa eu ver aqui a pergunta. Perguntas na plataforma. Rafaela Rosa. Qual sugestão vocês dão para estarmos conectados com o mercado? Algum site, plataforma vocês indicam? Eu ouvi dizer que tem uma empresa que é muito boa nisso. Que mexe com treinamento na área de gestão, de desenvolvimento pessoal. Acho que chama Voito. Depois você procura aí, Rafaela. Sacanagem. Mas olha, G1.com tem que estar ligado. Corre o olho nas notícias. Valor econômico. Sites que oferecem informação e entretenimento que possam ajudar você dentro da sua área de atuação. Sim. Se for um jovem universitário, um recém-formado ou início de carreira, eu gosto muito também do Na Prática, da Fundação Estudar. Legal. Eu acho que é um canal bem interessante. Tem muito material, muito conteúdo relevante. Tem o site da P mais C, pmc.com.br. É isso aí. Tem o site da Endeavor, que é muito bacana se você busca empreendedorismo. Tem o site da geração de valor. E assim, hoje a gente vive uma era repleta de conteúdos. E aí, o que faz a diferença não é nem os sites, mas sim a sua atitude. Por isso, a execução que é fundamental. Saber isso, eu acho que a maioria já sabe. O importante é você ter disciplina de fazer isso, de acompanhar. Sabe, procure evitar... Uma dica, então, excepcional, extraordinária. Procure evitar... Avalie as suas redes sociais e verifique como você está drenando a sua energia com as pessoas que você acompanha. Será que você está acompanhando ou se espelhando pessoas boas? Eu comecei a fazer o que eu estou chamando de detox web, detox digital. E eu comecei a descurtir ou desseguir as pessoas, vamos dizer assim, que não me agregavam do jeito que eu gostaria. Não é que eu não gosto da pessoa, não é que passou a ser meu inimigo, nada disso. Mas, pô, nosso tempo é limitado e eu prefiro muito mais seguir pessoas que me inspiram, que vão trazer coisas boas, energias positivas, que vão me conectar com coisas diferentes. Empresários, empreendedores, engenheiros, pessoas que possam me agregar do que aquela tia zona que vai estar lá discutindo problemas políticos e coisas assim. Não que isso não seja importante, mas é claro, a gente tem que escolher onde a gente gasta nosso tempo. É isso também por uma questão de produtividade. Essa seleção hoje nas mídias sociais, nos canais de maneira geral, Facebook, Instagram, ela é necessária por uma questão de produtividade. Porque se você deixar, você vai ficar horas, computa aí pra ver o tempo que você gasta hoje direcionado aí pras mídias sociais. Então, quando a gente trabalha produtividade, uma das estratégias é exatamente essa que você usa, Tiago. Aí o tiro sai pela culata, que você pode gastar tempo nas redes sociais que você tá consumindo coisa boa. Exatamente. As mídias sociais, elas são extremamente relevantes. Os jovens hoje, a galera tá todo mundo conectado e tem que estar, mas a gente tem que filtrar. Justamente. Então, tá essa dica aí. O Ícaro respondeu, o LinkedIn ajuda muito nisso, né? Dá pra filtrar as habilidades, requisitos, vagas e oportunidades. A gente tá lançando na Voito também o clube do networking, tá? Vai ser restrito aos nossos alunos, nossos alunos da plataforma Premium. E nesse clube a gente vai conectar profissionais que têm interesses semelhantes. Então, a pessoa pode fazer a carga do currículo, pode ter acesso a vagas de emprego, pode se conectar com outras pessoas e, quem sabe, desenvolver relações, até mesmo arrumar outras oportunidades profissionais. Os clubes são uma tendência, hein? Na realidade, você vai falar com pessoas que falam a mesma língua que você, né? Que estão na mesma vibe. Então, é interessante, sim. Isso é muito bom. E ninguém chega lá sozinho, né? Esse é um ponto. Se eu fosse um só, eu teria, tipo, muito menos do que o resultado que a gente tem hoje. A gente tem uma equipe grande e a gente tem que se ajudar, né? Desde a equipe direta, parceiros, vocês que estão aqui com a gente, né? O nosso time de consultores. A gente é muito limitado sendo um só. O Daniel mandou outra pergunta aqui, ó. Tenho 32 anos, sou formado em EGP. EGP deve ser o quê? Engenharia de Produção? Com MBA em projetos. Nos últimos quatro anos, trabalhei como professor. Procuro emprego na indústria, mas falta experiência. Mas a falta de experiência é um empecilho. O que fazer? Daniel, quando a falta de experiência é um empecilho, cara, o que você tem que fazer é preencher essa lacuna. E como que você preenche essa lacuna? Tendo experiência. Como você tem experiência? Uma primeira experiência. Se candidate a trabalhar um modelo de remuneração em cima de resultados, ou no modelo que você consiga ter uma remuneração mínima para provar valor do teu trabalho, e mais do que isso, ganhar o que está te fazendo falta, que é a experiência. Exatamente. Ou então desenvolver atividades em paralelo, alguma atividade que ele esteja desenvolvendo, alguma atividade voluntariada. Porque quando você vai numa empresa que está participando de um processo seletivo, e que a empresa busca a experiência, muitas vezes ela está buscando habilidades e competências que foram desenvolvidas nessa experiência. Então, assim, quando a gente bate o olho num currículo, e que você vê um vínculo grande com uma iniciação científica, com projetos sociais, você percebe que essa experiência veio de alguma forma. não necessariamente do mundo corporativo. Porque é daquela experiência ali que ele desenvolveu habilidades e competências que vão permitir que ele esteja assumindo a função lá. Então, assim, você pode adquirir experiências, é uma coisa que a gente sugere muito para o iniciante de carreira, que ele se envolva com atividades extensionistas, com atividades voluntariadas. Existem muitos projetos hoje aí que são fantásticos, e que permite esse desenvolvimento que é o que a empresa vai buscar depois. Na realidade, ela busca habilidades e competências. E isso faz realmente muita diferença. Muitas pessoas, às vezes, se bloqueiam diante da dificuldade e não percebem que o mundo é repleto de oportunidades. Tem gente que fala que não tem dinheiro para fazer curso e me pede uma oportunidade na Voito. E aí eu falo, cara, tem 11 cursos gratuitos na nossa plataforma. Qual você fez? É o cara, mas veja bem, é porque eu não tive tempo. E aí vem a conversinha. E eu vou mostrar para vocês aqui sobre carreira um exemplo muito real e que aconteceu comigo numa ocasião em que eu fui convidado para ser examinador ou avaliador de um programa de empreendedorismo. E aí eu fui lá para contribuir com os jovens, para poder avaliar a premiação, para poder avaliar a performance das ideias empreendedoras. E nesse programa eu vi um rapaz que tinha um potencial de liderança interessante, um raciocínio lógico muito bacana, ele estava num projeto de cunho social, ajudando as pessoas, desenvolvendo uma solução inovadora. E aí, cara, eu peguei e chamei esse moleque para conversar depois. Eu falei, cara, eu vi o seu perfil aí, eu achei bastante interessante. Você já pensou em fazer um estágio? Ele não tinha experiência nenhuma com o estágio. Estava empreendendo, estava correndo atrás do que fazer. E topou vir fazer um estágio comigo. Ou seja, eu fui de uma maneira filantrópica, voluntária, ajudar a um evento de empreendedorismo. Conheci uma pessoa que estava ajudando outras pessoas. E ali, Evi, vira a câmera ali. Esse rapaz aqui, Matheus Carpanês, é o fruto da questão. Hoje é coordenador de pesquisa e desenvolvimento aqui da área de TI da Voito. Assume uma responsabilidade super bacana junto comigo, na frente das inovações do negócio. E foi algo que eu conheci, sim, sem experiência, mas com muita vontade, muito perfil, vontade de ajudar. Eu acho que isso é muito importante. Com certeza, faz toda a diferença. Show? Vamos voltar no assunto aqui, senão a gente se perde. Porque o assunto é bom. Então, o propósito é muito importante, ok? Foque nisso. Já dei uma dica ontem. Procure saber sobre o Ikigai. E se você quiser seguir, fazer o exercício dessa aula, você vai poder fazer download desse PDF na nossa apostila. Depois disso, cara, é objetivo claro, metas smarts e alvo qualitativo. Aí tem um negócio interessante. O que eu sempre falo? Pensa onde você quer estar daqui a 15 anos. Pô, daqui a 15 anos eu quero estar na praia com o pé para o alto, não sei o quê. Eu quero ser procurador da república. Eu quero ser oficial de justiça. Eu quero ser executivo de uma grande empresa. Pensa onde você quer estar daqui a 15 anos. Fraciona isso para os próximos três anos. Depois você desdobra para o próximo ano. E depois você vai mês a mês vendo se a sua evolução está indo ao encontro. E, meu amigo, o Tico falo, meu amigo, minha amiga, tenho a, infelizmente, que te contar uma dura realidade. O mundo, às vezes, o mundo tem uma velocidade de resposta muito mais lenta do que a gente gostaria. A galera jovem, inclusive, das novas gerações, que é tudo resultado muito rápido. Pô, quero crescer, já entrei, já quero sair do operacional, já parti para o estratégico. E parará, pô, já tenho um ano na empresa e ainda não recebi promoções e coisas assim. Mas o mundo é muito mais, o mundo tem o seu time e você vai ter que respeitar o time do mundo. Então, essa é uma questão muito importante. Não adianta você querer formar e já começar a pensar em ser presidente. Você quer ser presidente, cara, mas antes de ser presidente, você vai ser trainee, analista, especialista, coordenador, gerente, gerente geral, diretor e depois presidente, meu amigo. Você pode sonhar grande, deve sonhar grande, mas tem que saber que a caminhada é degrau após degrau. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. É muito comum isso, Adriana? As pessoas acabam se frustrando, né? Fala assim, pô, estou em depressão, não consegui ser presidente da minha empresa, já tenho 30 anos. É comum e é exatamente aí que vem a importância do planejamento de carreira e dessa coisa toda, de você traçar o objetivo, trabalhar isso junto com o propósito e trazer isso para metas. Por quê? As metas, elas são de curto prazo, médio e longo prazo. Então, quando você consegue esmartirizar, né, que a gente chama muito isso, tornar as metas bem específicas, você traz todo esse contexto. Por quê? Ser presidente de uma empresa ou ser gestor de uma grande empresa é um sonho, é algo totalmente factível, mas às vezes quando você vai trazer isso para a realidade, você percebe que talvez você não tenha competências, habilidades ou você ainda não tem a condição de, naquele momento, se candidatar àquela vaga. E aí você vai trazendo isso para uma realidade. O que eu preciso fazer num curto prazo? O que dizer? Quais são as competências que eu preciso desenvolver? O que tem que ser feito nesse curto prazo ou médio prazo para que eu atinja esse objetivo maior, esse sonho maior? Então, assim, daí vem essa importância toda da gente pensar, jamais deixar o sonho de lado, ele é o nosso guia, é a nossa diretriz, mas ele tem que ser algo palpável, a gente tem que trazer isso para o dia a dia e tentar caminhar passo a passo para chegar nesse objetivo maior. É, porque senão fica muito distante, coisas muito distantes desmotivam, a gente não vê a coisa chegar. Então, a gente tem que traduzir isso, fazendo, beleza, então se eu fizer uma especialização esse ano, eu consigo estar mais preparado, porque na verdade eu preciso de ter muito mais. E aí fica muito mais fácil isso. Outro ponto muito bacana é a gente celebrar as conquistas que a gente tem também. Quando você falou da especialização, por exemplo, ou do cargo, uma coisa que a gente faz muito, às vezes, começando um processo, é uma etapa de modelagem. Então, a gente coloca lá o Coutinho, ir para o mercado e pesquisar cargos e funções que ele deseja e o que é necessário para aquilo ali. Quando ele começa a fazer aquela pesquisa, ele vai perceber, efetivamente, hoje você vai entrar no vagas.com, tem lá vagas disponíveis de tudo quanto é área, de tudo quanto é função, você vai ver quais são os pré-requisitos. E aí você começa a trazer isso para a sua realidade e perceber, bom, eu ainda preciso me desenvolver dessa, dessa, dessa forma. E aí você vai começar a traçar as suas metas e de uma forma mais realista, efetivamente. Porque você sai dessa utopia e começa a ser mais realista. O que não quer dizer que você não vai chegar lá. Você vai chegar sim, só com um plano um pouco mais palpável. Justamente. E sabendo já as competências que precisam. Ninguém chega à toa. Verificando quem está no cargo e o que desenvolveu. Quando eu estava na faculdade, eu tinha um colega que era um espelho. O cara tinha passado por presidência de empresa júnior, eu tinha conseguido bolso, eu tinha conseguido estádio, eu tinha conseguido trainee. E eu falei, pô, esse cara é uma referência. Eu cheguei nele e falei, amigo, Roberto, que ele chamava. Roberto, me peça seu currículo, cara. Deixa eu ver seu currículo. E eu peguei o currículo do Roberto, cara. Eu ficava assim, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho. Mas eu comecei a correr atrás de tudo aquilo ali. E naturalmente, quando você vai correndo atrás, você vai conquistando e as coisas vão acontecendo. Vão acontecendo. O universo vai conspirando a favor. Tipo isso. Você está se movimentando, as coisas começam a acontecer, efetivamente. Quando a gente executa, quando a gente fica sentado na zona de conforto, ninguém sai do lugar, né? A Rafaela mandou aqui, como faço para ver o material? A tela está longe, não consigo ler o que está escrito. Rafaela, esse material está disponível na plataforma da Voito. Você pode entrar fazendo o seu login pelo aluno e lá você pode fazer download do material e obter o certificado de participação desse bate-papo. Então, já fica a dica aí e aproveita para isso. Se tem certificado, já aproveita e joga no seu currículo. Quem está em busca de experiência, já vai jogando essas... Aqui o meu amigo falou assim, o bate-papo está muito bom, mas a sua meia está melhor ainda. Então, já vou aproveitar e mostrar o novo look 2018, que são as meias da Baife Apos, da Sublime. Então, deixa eu virar aqui. É mole? Isso aqui é especial para o dia de hoje, para tirar a inveja e mal-olhado, porque 2019 começou muito bem, então a gente está com força total aí. Mas, enfim, meias divertidas vocês vão ver com frequência aqui nos meus pés. Patrocínio Sublime. Ah, e tem a meia da Voito também. A gente pode apresentar para a galera também. Aqui, ninguém sofre de pé gelado, entendeu? Aqui a gente não tem esse problema. Vou pegar uma meia para você também, tá? Lembra disso. Então, galera, voltando ao nosso assunto, Defina os objetivos, analisa o seu contexto, verifica onde você quer chegar. E aí, matriz SWOT, pontos fortes, pontos fracos, ameaças, oportunidades, analisando o mercado para que você possa, de fato, entender a sua carreira da melhor forma possível. Resumindo o nosso bate-papo, porque o tempo já está finalizando. Se tiver outras dúvidas, a gente vai responder todos vocês. Mas, resumindo, a gente tem que pensar no autoconhecimento, na descoberta pessoal e, quando fala em carreira, olhar muito para fora. Muito para fora. Não adianta você pensar num cargo ou numa profissão e querer ganhar muito, sendo que aquele cargo ou aquela profissão paga, talvez, menos do que você espera. Todas as profissões, todos os cargos, todos os cursos, existem pessoas que recebem mais e que recebem menos. Normalmente, eu não acredito em sorte, eu acredito em estatística. A estatística mostra que as pessoas que recebem mais são as pessoas mais bem preparadas, mais dedicadas, mais comprometidas, mais envolvidas, que mais se estudam, que mais se envolvem. Normalmente. Então, você pode acreditar na estatística também e começar a correr atrás. A maior parte das pessoas fica numa massa, naquela massa, vamos dizer assim, do normal e tem os que também deixam a desejar e aí acabam tendo problemas, enfim, não conseguindo se posicionar e várias coisas assim. Isso tudo começa ou passa pelo processo de autoconhecimento. Quando você consegue internalizar isso, fica tudo melhor. E para deixar essa entrega final, fica aí a aplicação prática, onde você vai ter a mandala Ikigai para que você possa preencher. Respondendo esses pontos, é bem simples. E o plano de ação. Plano de ação factível, mensurável, que você consiga acompanhar. Então, tem que ter ação responsável, prazo e status. Ok? Esse plano de ação, essa resposta, esse exercício, é uma resposta para você e para o seu desenvolvimento profissional. Tiago, estão pedindo uma indicação de livro para autoconhecimento. Livro para autoconhecimento, tem onde? Pega ali o Descubra Seus Pontos Fortes. Cuidado com o fio. Ana, por favor. Descubra Seus Pontos Fortes. Esse livro aqui, Ikigai, é o livro que vai explicar um pouco mais sobre essa questão do propósito, da razão de ser e de fazer com que você consiga buscar equilíbrio em todas as esferas. E para o autoconhecimento, muito bacana, Descubra Seus Pontos Fortes. É a pesquisa que eu passei ontem, que tem uma raspadinha, inclusive, no final, com teste de mapeamento de perfil. Mas busca no Google, teste de mapeamento de perfil. Você vai achar umas 10 opções, muitos gratuitos, muitos pagos. Eu fiz vários gratuitos, fiz alguns pagos também. E é muito interessante, cara. O negócio mapeia até as suas vidas passadas, quase. E aí você começa a traçar esse autoconhecimento, a coisa começa a ficar clara, né? Você começa realmente a se autoconhecer e entender o que você precisa trabalhar, quais são seus pontos fortes, seus pontos limitadores, que precisam ser desenvolvidos. Não há problema nenhum. Minhas dicas, Adriana, de livros ou recomendações para o autoconhecimento? Então, na realidade, você falou dos testes, tem alguns livros. É uma busca, realmente, acho que tem bastante coisa. Jogando na internet, vai achar muita coisa legal, tem muito material disponível. O autoconhecimento é a base para você começar toda essa estrutura, né? Tanto do planejamento de carreira, quanto a questão dos objetivos, das metas. E eu acho que, assim, pegando o gancho do que você falou agora no final, Tiago, para concretizar tudo isso. Porque sair dessa coisa, da ilusão, e ir para o concreto mesmo, é traçar um plano de ação. Toda meta tem que ser acompanhada de um plano de ação. Então, o Tiago deixou aqui, ele colocou aqui o último slide. O plano de ação é o que vai te fazer caminhar, efetivamente, em direção ao seu propósito. Porque, senão, a gente fica cheio de metas, tem um objetivo lindo, mas a gente não caminha. Então, o plano de ação, ele vai ser bem traçado. Se a coisa estiver clara, estiver específica, estiver prazo, você vai caminhar para o seu propósito maior. Então, é legal também poder contar com a ajuda de especialistas. Claro, claro. Eu tenho um depoimento pessoal sobre isso, que quando eu passei pelo processo de transição de carreira, largando a MRS, para me tornar empreendedora, efetivamente, eu passei por um processo de coaching que fez toda a diferença em fazer com que eu entendesse o meu propósito, autoconhecimento e caminhasse nessa direção. Foi muito bacana. Então, assim, hoje o coaching acabou se tornando algo muito grande, com muitos profissionais de diversas competências sendo coaches. É importante saber quem é o seu coach, né? A Adriana não está aqui à toa, porque eu confio no trabalho dela. Então, esse é um ponto muito importante. Mas profissionais coaches bem preparados, realmente, assim, que exercem a função com competência, podem ajudar muito você a facilitar a sua trajetória e a sua caminhada. Exatamente. Até porque a gente não tem o propósito de dar uma resposta para a pessoa, né? A gente vai ajudar a pessoa a descobrir esse caminho. Através de ferramentas, você vai auxiliando o coach a traçar esse planejamento, a se direcionar profissionalmente. Então, assim, a busca de um profissional que tenha condições, um profissional aí capacitado para te ajudar nisso é muito importante. Deixa seu site, então, para facilitar. www.pmaisc.com.br P mais C. Isso. P mais escrito. P de profissão, mais escrito e C de carreira. Show. Então, está aí, feita a dica, já pode te ajudar com mais essa. Mais dúvidas? Tranquilo? Adriana, muito obrigado mais uma vez. Te agradeço. É uma satisfação. Aí, faz a inveja na galera. Levem a sério, tá? Levem a sério. Aí, resume muito do que a gente falou, não. Execução transforma o sonho em realidade. Tem lá seu objetivo, seu sonho, mas, pô, se não meter bronca na execução aí, fica parado. Então, gente, muito obrigado mais uma vez. Uma grande satisfação estar com vocês. Amanhã nós estamos de volta, mesmo bate canal, mesmo bate horário, 12h30, agora eu falo 12h30, não meio-dia e meia para não errar. 12h30 e vejo vocês amanhã para falar sobre planejamento financeiro. Vamos tratar algumas coisas aí para a gente começar 2019 com as contas equilibradas, porque esse é um pilar muito importante para que a gente consiga desempenhar bem todos os outros, né? Com certeza, para te dar suporte para caminhar, com certeza. Valeu, galera. Um abraço e até mais. Sucesso, pessoal. Valeu. Show, Adriana. Obrigadão, viu?